Outro erro de português. Lá de Araxá, o que Guaraci não viu em meados de abril invasores no Brasil. Medo de Abaçaí. Estrangeiros por aí querendo me assassinar. Acalou exterminar? Quando Jaci se despertou e o céu de estrela iluminou sobrou um índio pra contar tudo o que foi feito por lá. E numa gruta escondida ouvia-se um canto ali. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas. Nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Há quem que me leia que não vai me crer, mas diga e repito. Sou Abaete. Sou parte do mundo. Eu sou a Emiri. Mas juro, leitores. Leitores, eu vi. Leitores, eu vi. E aí E aí Obrigado.